Música Tudo bom com vocês? Em primeiro lugar eu quero desejar felicidades e muitas alegrias para Ana Beatriz, Luan, Micaele, Samuel, Davi, Otávia, Pedro, Alexandre, Pedro Silva, Heloísa, Júlia Lima, Luciana, Reinaldo e Enzo Henrique pelo aniversário que estão fazendo nesse mês de julho, tá bom? E falando sobre festividade, nós iremos também falar sobre a festividade do folclórico de Parintins, né? Que é uma festa lá no estado da Amazônia. As apresentações elas começam na última sexta-feira do mês de junho, indo até o domingo. Simbolizando uma disputa em céu aberto, assim, entre duas agremiações folclóricas. O boi garantindo, que é o boi que vem simbolizando a cor vermelha e do boi caprichoso simbolizando a cor azul. E nós iremos confeccionar nossos próprios chaveirinhos desses bois. Nós estaremos disponibilizando o molde pra vocês, a argolinha do chaveiro, os olhinhos, tá bom? É muito simples, colou, cada um no seu lugar, vocês vão furar com a própria argolinha, tá bom, gente? Então a atividade dessa semana é essa e parabéns novamente a todos os aniversariantes do mês, um grande beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma